Para mais, podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa de campo, mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que consigas, mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que eu não presto